O que é o distúrbio endócrino mais frequente com o gênito da criança que impossibilita o organismo de gerar o hormônio tiroideano, o T4? Sua incidência varia de 1 para 2 mil a 1 para 4 mil crianças recém-nascidas. É possível diagnosticar a doença e iniciar o tratamento precoce evitando as complicações através do teste do pezinho, ou seja, a triagem neonatal, que deverá ser realizada na primeira semana de vida para permitir que o tratamento ocorra entre a segunda semana de vida até a terceira semana de vida. Isso seria o ideal. Como é que está esse panorama do teste do pezinho? A situação no Rio de Janeiro é caótica. Nós estamos desde 2016 com problemas na realização do teste e na entrega do teste também. Isso é uma situação bastante preocupante. Isso é uma situação muito difícil. Não pode ser assim, e, por exemplo, melhorar a coragem contra elas. Isso é uma situaçãooby extensível. Obrigado.